Residentes de Jigune, na Machixe, satisfeitos com a chegada de energia elétrica naquele bairro. Já passam alguns dias desde que os residentes deste bairro estão ligados à rede nacional de energia elétrica em suas casas. Contam que não foi fácil para ligar o bairro à rede nacional de energia. Já temos energia aqui em casa, que com a gente começamos a pedir ao município de Machixe. Disse que está bom, há pouco tempo vai ver o lugar com que o senhor pede. Vieram aí todos os diretores, mostramos já em casa e aproveitou a dizer que, epa, nós podemos vir aqui com energia. Mas temos aqui um coqueiro que há de fechar o caminho, energia não pode encontrar com coqueiro aqui perto, tem que ser cortado. E nós dizemos que não é nada isso, estamos a entregar tudo que é possível para nós para então arranjar a energia. Foi para antes, em cima, na estrada, fazer tudo e combinamos toda a população daqui de Júlio. A segundo os moradores, com a energia, a zona poderá mudar e as condições de vida dos residentes também irá melhorar. Se ter congelador, vou guardar peixe, conseguir guardar carne, muita coisa, para não se estragar. Deslocávamos daqui até lá onde terminou a energia, ou na estrada, ou nas casas vizinhas. Já melhorou tudo, porque vamos tentar comprar o congelador, televisão, rádio, para poder aproveitar esta nossa energia que temos. Este homem é carpinteiro, já sonha com máquinas elétricas para facilitar o seu trabalho. Com a energia já temos tudo para fazer o nosso objetivo. As máquinas não é, quanto tempo tem. Apodreceram até, porque não conseguem, pode comprar muita carne, mas não conseguem a cofrasar. Mas agora já está muito bem o conceito, porque já tem energia, tem gelera, tem tudo. Agora já tem que guardar tudo, vou guardar, já tem que guardar, porque já tem energia. Neste momento, há famílias que também encontram a espera pela ligação de energia nos bairros de Macuamene, Rumbana 5, na cidade da Machis.